Núbia descobriu que o Ian tinha autismo quando ele fez dois anos. Ele não falava quase nada e a gente começou a ficar preocupado, né? Ele levou na fome e ela deu um alerta pra gente, né? Procurar outros profissionais pra tentar fechar o diagnóstico. E eles também são crianças que são hiperativas, né? Sim, eles são muito agitados, né? Não tem o tempo curto deles de atenção até, inclusive em sala de aula, é complicado. Tem que trabalhar aos poucos porque eles levantam muito, tem a necessidade de levantar e de autorregular, né? Hoje ele tem oito anos e ele enfrenta muitas situações difíceis em lugares públicos porque as pessoas não entendem o problema dele pra que tenha prioridade em filas, por exemplo. Os autistas, eles têm muita sensibilidade com a luz, barulho, então aquilo tudo ali pra eles... Deixam eles agitados, né? O movimento. Então, às vezes, a gente tem que ter uma prioridade pra poder terminar logo ali e sair do ambiente com eles porque senão eles ficam realmente agitados e fora sai do controle, né? A Oziene também é incompreendida muitas vezes quando está com a filha de sete anos. Olhando assim, Luísa parece uma criança levada, mas é autista. E muita gente desconhece esse comportamento. Os olhares das pessoas, né? Que não entendem porque não é nada físico, daí as pessoas julgam como mal educada, né? Falta de limite. Então, esse tipo de situação a gente enfrenta todos os dias. Pra diminuir a dificuldade de quem acompanha pessoas com autismo, no dia 8 de junho foi divulgada no Diário Oficial, a lei que determina que tanto órgãos públicos quanto estabelecimentos comerciais deem prioridade pra pessoas autistas. Quem desobedecer, primeiro vai levar uma advertência. Em caso de reincidência, a multa varia de mil a 10 mil reais. O estabelecimento deve colocar uma placa com o símbolo mundial do autismo, que é essa fita formada por peças de quebra-cabeças. Face a uma demanda grande, uma procura muito grande por parte desse segmento, a OAB fez uma provocação legislativa através de deputados e essa lei conseguiu chegar até o nosso governador. Nós tivemos a grata satisfação de vê-la autorizada, promulgada por ele na semana passada, dia 8 de junho. Marcelo é da Associação das Famílias e Amigos dos Autistas de Goiás e comemora a conquista desse direito. Ela é mais uma conquista na luta da inclusão dos autistas na nossa sociedade. O autista, ele não é identificado no primeiro olhar. Então, pra quem é pai, muitas vezes é difícil você buscar uma prioridade em algum estabelecimento por conta das pessoas não identificarem. E essa criança, ela não consegue esperar geralmente. A lei vale para bares, restaurantes, farmácias, supermercados, bancos. Começa a valer no dia 8 de agosto. E aí